A CIDADE NO BRASIL 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 Eu aprendi a trabalhar com fruticultura depois que estou morando aqui há poucos anos A pera produz bem mas o problema é o comércio é difícil aqui na cidade não tem comércio para pera muito pouco eu acho que a população não conhece esse tipo de pera aqui não tem muita saída essa é a pera rossui uma pera asiática a Embrapa que trouxe essa pera para cá para livramento fazer uma tipo de uma pesquisa aí vão plantar é uma pera boa produz bem só que ninguém pensou depois para comercializar e também falta de organização de quem produz só organizar para tentar vender para fora na outra cidade o apoio do município aí é muito pouco muito pouco para a produção com a produção dos assentados O que que nós mais tínhamos que ter agora? De momento agora seria uma caminhoneta ou um caminhãozinho para carregar fruta que nós dependemos do ônibus para levar para a cidade ainda e tu vê o frete encarece muito vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá A gente viu a necessidade do pessoal lá que para vir para a cidade não tinha. A gente botou o transporte, né? Nós temos cinco motoristas que trabalham e o sobrinho que ajuda a cobrar no ônibus todas as carteiras assinadas. A gente transporta, assim, tem o pessoal dos dez assentamentos e mais o pessoal que não é assentado. A gente faz linha todo dia para a cidade. São nove ônibus, sendo dois de linha, e os outros fazem transporte escolar, né? A gente faz a parte do transporte, mas segue as atividades agrícolas também, né? A gente planta tudo, planta para a subsistência tudo e planta para comércio também, né? A gente arruma sempre um tempinho para fazer as duas coisas. O serviço de linha de ônibus foi criado por assentados. Para a maior parte das famílias, tanto o transporte de pessoas quanto da produção dependem dessa iniciativa. O único ponto de venda próprio dos assentados no município, uma pequena, mas bem localizada banca no centro da cidade, faz todo o escoamento dessa produção. também é o meio para fazer entregas ao programa de aquisição de alimentos do Governo Federal, principal fonte de comércio das frutas e hortes grangeiros produzidos nos assentamentos. Apesar da aproximação gerada pelo ônibus, a distância entre os assentados e a cidade segue grande. A gente até bota o nosso trator mesmo arrumar o caminho, porque senão não tem condições, né? Porque a prefeitura aqui não... O INCRA também era para pôr máquina, botou, agora tirou, o prefeito do INCRA não se acerta, né? Daí é aquela história, né? E os ônibus a gente faz mais a parte mecânica em casa, porque se depender de pagar, aí não vale nem a pena pôr na estrada. Aqui faz uns 20 dias que nós consertemos com as máquinas do INCRA e... Mas no primeiro dia que a máquina do INCRA vem trabalhar aqui, no momento que nós botemos os bueiros, que quebrou no meio a máquina do INCRA, aí tínhamos que parar o serviço. Aí só foi colocado uma carga de pedra e terra por cima e sucado. Da tormenta de ontem que caiu, com aquela chuvarada que caiu ontem, voltou o problema de novo. Duzentos e poucas famílias aliadas, que não podemos ir para a cidade, não podemos fazer o escoamento de sapra, não podemos mandar o nosso leite para a cooperativa. Nós estamos à mercê do INCRA agora. Então, Santão Livramento foi, como eu disse, beneficiado com uma patrulha de 14 ou 15 máquinas para manutenção e abertura de estradas. Obviamente, o INCRA não vai disponibilizar as máquinas e fazer todo o trabalho. Então, assim, tem uma contrapartida da prefeitura. Penso que a responsabilidade seria do INCRA, que foi quem trouxe essas famílias para cá, de dar maior atenção a elas, com questão de maquinário, pessoas para dar assistência técnica. E o município tenta, tenta, mas também tem essa precariedade. Nós temos mais ou menos 4.000, 4.500 km de estrada do município, mais os assentamentos que nós não temos catalogados. A gente está falando aí em quase 5.000, 5.000, alguma coisa, de quilômetros de estradas rurais. Hoje, a estrutura da Secretaria de Obras, que é quem atende isso, ela tem duas patrolas em condições. A prefeitura não vai conseguir. Ela sozinha supritou essa necessidade. Mas, na maioria dos casos, as prefeituras têm otimizado, têm dinamizado o seu mercado local, os financiamentos. é um volume grande de créditos, que chegam no município por conta da chegada de um projeto de assentamento. Então, junto com famílias, com pessoas, vão recursos, vão investimentos. Eu não conhecia assentamento, não convivia com assentados, nem nada. Principalmente eu arrendava uma área de terra e trabalhava ali no meu canto. Eu tenho local que fiz a minha casa, que eu estou com a minha família, que eu estou ali trabalhando. De repente, o proprietário da terra, quando eu era redatário, ele não queria mais que tu ficasse ali plantando a terra dele. Ele te mandava embora e tu não tinha o que fazer, pegar os teus caquinhos, tratorzinhos e ir embora. Eu tinha estrutura, encanamento e a estrutura toda, e eles não tinham essa estrutura aí. Aí eu coloquei ela à toda disposição desse grupo que nós fizemos aqui, do grupo do Arroz aqui. Na verdade, são 20 aqui, da área do arroz que produzem arroz. Esse arroz vai para os engenhos mesmo, onde a gente adquiriu, onde a gente teve que adquirir o crédito, onde nos forneceram, como eu falei, semente, adubo, ureia, essas coisas tudo assim. Forneceram os recursos, a gente agora vai lá e tem que devolver para eles agora a produção e depois se divide o que sobrou do trabalho, da prestação de serviços de máquinas, todas as despesas que houve, aí depois a gente faz o ratinho entre os assentados. e aí e aí